Hoje eu tirei o jacaré da lagocha e da lagoa E o pato da Brookingsfield, eu deixei ele voar E a bandeirinha da Tommy não tá balançando à toa E meu pisante da Nike, o patrô acabou de deixar Eles vão rir dos seus sonhos e aplaudir sua vitória Porque na vida é assim, dias de lutas e dias de glória Olha, eu vou falar pra ti, sabe o que eu acho mais da hora Doce cheio de din-din e no contato é só gostosa, então vai Isso que é foda, isso que é foda, né Luke? Recalca a dodeia e o Zé Bovinho chora Isso que é foda, isso que é foda Recalca a dodeia e o Zé Bovinho chora, vai Hoje eu tirei o jacaré da lagocha e da lagoa E o pato da Brookingsfield, eu deixei ele voar E a bandeirinha da Tommy não tá balançando à toa E meu pisante da Nike, o patrô acabou de deixar Eles vão rir dos seus sonhos e aplaudir sua vitória Porque na vida é assim, dias de lutas e dias de glória Olha, eu vou falar pra ti, sabe o que eu acho mais da hora Doce cheio de din-din e no contato é só gostosa, então vai Isso que é foda, isso que é foda, né Luke? Recalca a dodeia e o Zé Bovinho chora Isso que é foda, isso que é foda, Recalca Dode e o Zé Bovinho chora Isso que é foda, isso que é foda, né Luke? Recalca do D e o Zé Polvinho chora Isso que é foda, isso que é foda Recalca do D e o Zé Polvinho chora, vai É o Didi Pereira, original É só ritmada, segura só pancada Sabe quem é não, porra? É o funk da quebrada